Com a dengue não se brinca, então faça parte do exército contra o mosquito. Veja-se em sua casa existem criadouros e acabe com a chance da dengue se espalhar. Água parada, vaso de plantas, caixas d'água, ralos, pneus velhos, bebedouros de animais e muitos outros criadouros podem estar aí, escondidos na sua casa. Prefeitura de Mojimirim, cidade sustentável. Na semana passada, Mojimirim foi notícia na mídia local e nacional. Inaugurou o data center do Itaú Unibanco, um dos maiores do mundo. O centro tecnológico de operações foi construído em uma área de 815 mil metros quadrados. Mais de 3,3 bilhões de reais foram investidos no empreendimento. A capacidade de operação do data center aumentou em 25 vezes mais. Um empreendimento comprovadamente de alta tecnologia. Dias após a inauguração, várias perguntas começam a surgir. Entre elas, o que Mojimirim pode aproveitar do data center em benefício da população? Esta questão foi levada ao prefeito municipal, Gustavo Stuppe. E durante o evento na Secretaria de Educação, ele disse que a proposta é usar o data center como referência para atrair novos empresários. A partir do momento que Mojimirim passa a ser sede do maior data center em construção do mundo, aumenta a confiança de outros investidores com relação ao Mojimirim. Por que escolher o Mojimirim? Porque aqui tem água, aqui tem gás natural, aqui tem uma política estável, aqui tem tudo. Tem as melhores rodovias do país, está em plena expansão essa capilaridade logística com o anel viário e tal. Então, outras empresas satélites, com certeza, já estão procurando. Com o data center em operação, entram para os cofres públicos da prefeitura, pelo menos 524 mil reais por mês, referente ao recolhimento dos encargos do sistema de água e esgoto. Dinheiro que, de acordo com o chefe do executivo, será usado para investimentos no SAI, principalmente nas redes de tubulação de água tratada. Que a arrecadação vai melhorar bastante. Por isso que nós estamos começando a discutir o futuro da água em Mojimirim. Porque para atrair outros investimentos do porte do Itaú, tem que ter garantia de abastecimento de água. 48% da água que é captada no rio, perde até chegar nas residências. Então, a nossa maior preocupação hoje é esse desperdício. Nós queremos, nós temos o propósito de ser uma cidade sustentável. Com o sistema tecnológico avançado e moderno, o data center está preparado para o futuro, com capacidade de suportar a expansão por cerca de 35 anos. As transações, só neste ano, chegarão a 35 bilhões. Por isso, Gustavo Stup já estuda aumentar ainda mais a arrecadação municipal com a operação do CTO. Nós estamos avaliando a questão tributária, onde a gente pode aumentar a nossa arrecadação com o Itaú. Isso nós vamos entrar aí numa discussão junto ao Itaú. Então, o Itaú, ele abre as portas de Mojimirim por uma nova fase de desenvolvimento. A criação de empregos é outro destaque quando se fala em data center Itaú. Diretamente, são prometidas 400 vagas. Mas a expectativa do diretor da FATEC Mojimiriana, André Giraldi, é que haja bem mais contratações. Considerando que o Itaú possui cerca de 60 prestadores de serviços atuando no CTO. Segundo André, pelo menos 40 alunos da faculdade já conseguiram emprego. A gente tem que trabalhar sempre em parceria com essas empresas, com o município, com o governo, para atender a demanda de mercado de trabalho. Também questionado sobre como obter benefícios com o data center, André Giraldi disse que tem planos de implantar um projeto de novos empreendedores na unidade da FATEC. Alguns alunos procuram a direção, com algumas propostas, para incubadores de empresa. Então, nós estamos aí pensando um novo projeto de tentar implantar aqui na cidade um incubador de empresas, é lógico, o apoio do governo do estado de São Paulo, com a prefeitura, empresários. É onde esses jovens empresários estariam montando o seu próprio negócio para dar suporte a um desses parceiros do projeto data center Mojimirian. Nós já temos alguns modelos em outras FATECs, em outras cidades. Nós estaremos em breve visitando isso para trazer uma proposta para o município. André destaca também o incentivo à formação de mão de obra especializada na área de TI e registra grande procura pelos cursos da FATEC. Mais dois prédios vão ser construídos no data center entre 2021 e 2035. Para o prefeito Gustavo Stuppe, Mojimirim será bem diferente com este grandioso empreendimento do Itaú Unibanco. Passa a ter uma outra referência de cidade. Grandes investimentos já estão olhando para nós. Ontem eu atendi empresários, até com uma visão mais clínica com relação ao aeroporto de Mojimirim, que nós estamos tentando desenvolver já há algum tempo. Começam a olhar para a cidade com um olhar de uma oportunidade maior. Obrigado por assistir!